Essa semana as aulas já começam em algumas escolas, por isso a movimentação nas livrarias foi intensa na manhã de hoje. Olha, a boa notícia é que os produtos não subiram de preço. Mais uma vez alguns pais fizeram como todo bom brasileiro e deixaram as compras para a última hora. E aí já vi o resultado disso, né? Lojas lotadas, fila em tudo que é canto, no balcão, na hora de pagar. Os preços estão bem salgadinhos, mas dá para escolher produtos bons com preços variados. A dona Yudi também enfrentou a maratona de compras neste sábado. É porque ela trabalha de segunda a sexta. O gasto com os materiais escolares dos filhos deve ser de dois mil reais. Só tenho hoje para fazer. Quando começam as aulas dos filhos? Dia 31. E vai comprar tudo hoje? Tudo. Sem pesquisar ou já deu uma pesquisada antes? Não, dei uma pesquisada. E aqui é que sai mais sem conta. Para dar conta do movimento de clientes, esta livraria no centro de Manaus contratou 60 funcionários temporários e precisou aumentar o estoque. Então quando termina um período, em março do ano passado, eu já estava me programando para atender essa demanda que vai vir. Como? Abastecendo bem estoque, contratando gente, preparando o pessoal para receber bem clientes, abrindo mais caixas. Ou seja, é preparar para toda essa movimento que a gente sabe que o pessoal só deixa para a última hora, né? Nesta outra loja, o cenário também é o mesmo. As vendas cresceram 15% em relação à semana passada. Quanto mais próximo das aulas, maior o movimento, porque como todo bom brasileiro sempre tem os retardatários. Os preços variam de um local para o outro. Os itens mais necessários e caros são bolsas e cadernos. As bolsas variam entre R$ 78,00 e R$ 350,00. Cadernos de capa dura, com uma matéria, o valor vai de R$ 4,50 a R$ 5,50. Com 10 matérias, R$ 7,90 a R$ 10,00. Com 12 matérias, o produto custa entre R$ 11,00 e R$ 13,00. Já os cadernos broxurão saem a partir de R$ 4,50. As aulas de algumas escolas já começam nas próximas semanas. Mesmo assim, ainda tem gente pesquisando. É, tem que pesquisar, né? Senão a gente vai à falência. Começo de ano tem que ter pesquisa. E as compras do fardamento escolar também estão a todo vapor. Mas é preciso ficar atento, porque muitas escolas determinam onde o aluno deve comprar a farda, o que deixa os preços mais altos. Seu Ivanildo é pai de um menino de 11 anos que este ano vai estudar em um colégio militar. Somando os gastos com boina, coturno, camisa e calça, o valor gasto por ele passa de R$ 500,00. Tem o de educação física, né? E tem mais o outro que é o de passeio, né? Que eles vão para o colégio e voltam, né? E lá eu acho que eles devem trocar outra farda, alguma coisa parecida, né? Para fazer educação física, tudo isso. Além dos gastos com a farda, muitos pais têm gastado ainda mais para ajustá-las. E quem ganha com isso são os alfaiates e costureiras. A Carla, por exemplo, trabalha com ajuste de fardamentos há seis anos e disse que no período de janeiro chega a ter mais de 30 encomendas. É direto. Desde o dia 8 de janeiro até o final de janeiro tem farda ainda para, não é para consertar, é para ajustar. Nesta loja de confecções no centro da cidade, a movimentação é grande. Muitos pais em busca do melhor preço. Para mim foi mais viável, né? Procurando mais a habilidade para poder estar com todo o fardamento em dia. Por isso é a preferência. Aqui são fabricados fardamentos de mais de 20 escolas da capital, tanto da rede pública quanto particular. Também é em torno de 20 reais uma camiseta bordada até 45, 55, uma camisa social já mais trabalhada, já com mais detalhes. Mas é preciso ter atenção. Muitos colégios determinam onde deve ser feita a compra, o que segundo o PROCON é uma prática irregular. As escolas não podem determinar uma loja específica ou mesmo obrigar que os pais comprem o fardamento escolar no seu próprio estabelecimento. Ou seja, a escola que fabrica o fardamento escolar, ela não pode obrigar que os pais realizem a compra ali. Além disso, as instituições não podem obrigar o aluno a comprar farda todos os anos. Desde que esteja em condições de uso, ele pode continuar com a antiga. Mas muita escola muda o design do uniforme anualmente. E isso também é ilegal. Existe uma lei federal, ou seja, a nível nacional, que veda que as escolas particulares troquem o modelo do uniforme num prazo inferior de menos cinco anos. Ou seja, tem escolas, infelizmente, que a gente vê que trocam o modelo da farda a cada ano, ou às vezes a cada dois anos. Essa prática é vedada. Para tentar diminuir os gastos, a melhor forma mesmo é pesquisar bastante. E só comprar quando tiver certeza que o valor cobrado não é abusivo. E nessa madrugada, um carro caiu em um barranco no Japiim, zona sul de Manaus. As quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Duas delas são crianças. Apenas a condutora, Sônia Rebeca, foi levada para o hospital João Lúcio. O corpo de bombeiros fez a remoção das vítimas. Outros dois acidentes foram registrados aqui na capital. Em um deles, um motociclista morreu no coroado, Fred Rocha. Fernando José Almeida Dias, de 31 anos, pilotava a própria motocicleta quando bateu na traseira de um veículo não identificado que fugiu sem prestar socorro, segundo testemunhas. O serviço de atendimento móvel SAMU ainda foi acionado e deu os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Ainda hoje, por volta de meio-dia, Maria Fabiana Pena Barros, de apenas 12 anos, também morreu. Quando tentava atravessar a Avenida Margarita, no Nova Cidade, Zona Norte, daqui de Manaus. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, animais vítimas de maus tratos são resgatados das ruas da cidade. Ainda, beleza e diversidade de flores e plantas reunidas em um só local. A gente volta daqui a pouco. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri